Alex Favá! Não entendo Você aparecer aqui Depois de tanto tempo Tingiu de preto o cabelo Pra esconder a idade Ainda tem vaidade E eu tava com tanta saudade Hoje cedo Quando me avisaram Meu Deus, fiquei tão surpreso Visita é uma coisa Que eu não recebo Já faz tanto tempo Que eu nem lembro Mas eu não esqueci Do seu lindo rosto Ainda continua um velho bobo Será que você tem alguma foto aí Do neto que eu ainda não conheci Fiquei sabendo quando ele nasceu Colocaram nele o mesmo nome Que o meu A memória anda fraca Mas eu esqueci Do dia em que você me abandonou aqui Por favor, atenda esse pedido meu Traz aqui meu neto Vovô Não morreu Mas eu não esqueci Do seu lindo rosto Ainda continua um velho bobo Ainda continua um velho bobo Que eu nem lembro Que você me abandonou aqui Por favor, atenda esse pedido meu Traz aqui meu neto Vovô Não morreu Será que você tem alguma foto aí Do neto que eu ainda não conheci Do neto que eu ainda não conheci Fiquei sabendo quando ele nasceu Colocaram nele o mesmo nome Que o meu A memória anda fraca Mas eu não esqueci Do dia em que você me abandonou aqui Por favor, atenda esse pedido meu Traz aqui meu neto Vovô Não morreu Ou 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 Alex Fafa Fafa Alex Obrigada.